Esporte MS ponto com ponto BR Thiago Lopes de Faria Sorriso maroto, assim você mata o papai, Campo Grande 18 e 57 Olha, vou falar da nota publicada nesta terça-feira O presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Francisco Cesar de Oliveira Juntamente com o vice Marco Antônio Tavares em reunião com a Confederação Brasileira de Futebol Informou sobre medidas que serão tomadas para o retorno do Campeonato Sul Mato Grossense 2020 Após videoconferência com presidentes de federações A CBF, através do presidente Rogério Caboclo Delineou alguns pontos para a volta do futebol no Brasil E recomenda algumas ações das filiadas para o reinício das atividades A partir de 17 de maio Daremos início com o contato das autoridades da saúde Tanto no âmbito estadual como municipais Aí nos reuniremos com a Polícia Militar Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária E ainda com o Ministério Público Estadual Após todas essas posições Estaremos reunidos com os nossos dirigentes Para estabelecer um calendário onde poderemos oferecer e escutar Propostas baseadas nas suas realidades Somente após estes passos Poderemos afirmar o reinício da competição Temos uma certeza Vamos encerrar nosso estadual dentro do gramado Temos a partir de agora muito trabalho para garantir isso Pois temos que pensar em trabalho mais preservando a saúde de todos Afirmou o presidente da federação Francisco Cesar de Oliveira O vice-presidente e coordenador de competições da federação Marco Antônio Tavares Informou sobre medidas que serão tomadas Na verdade a partir do dia 4 Os clubes já estarão prontos para treinarem Serão 15 dias de pré-temporada E as federações poderão iniciar o jogo sem presença de público Acredito que ainda teremos que ajustar um protocolo de segurança E talvez com a realização de testes dos atletas Comissões e árbitros Afirmou Tavares Então temos um norte para o reinício do futebol no Brasil Não significa que Mato Grosso do Sul se englobe no Brasil Nesse primeiro momento Afinal de contas Nós não temos nenhum time na Série A Na Copa Libertadores Não tem ninguém na Copa Sul-Americana Até essas competições estão suspensas Mas há uma situação de pressão da CBF Pressionada pela televisão E essa data de 17 de maio É para que a televisão, no caso a Globo Consiga finalizar os campeonatos estaduais É, no Mato Grosso do Sul depende primeiro laudo dos estádios Que estão todos, é, sem, é, os seus laudos aptos, né Exceção ao União da Águia e ao Norusca Porém, é, o Ministério Público Estadual Será procurado primeiro para poder resolver esta parte Campo Grande, 19 horas Temos um norte para o futebol Mas vamos com calma Nada indica que o retorno será imediato Olha É, nós vamos aprofundar mais nesse assunto do estadual É, prometo na próxima quinta-feira É, já ouvindo todas as partes Porque a reunião acabou no fim da tarde Hoje pela manhã a Federação de Futebol É, teve a prestação de contas Houve a reunião durante toda a tarde Entre a CBF e a Federação E nós, o, nós vamos ouvir os presidentes de clubes Vamos ouvir o presidente da Federação O Marco Antônio Tavares Missão para o Fernando Blanc Para a próxima, na próxima quinta-feira No De Tudo Um Pouco A gente ouvir, é, principalmente os clubes da capital, né Operário e comercial É, para saber o posicionamento Dos presidentes da capital Ok? Até porque tem aí uma bomba que o Severo divulgou Que os jogadores do comercial vão no TJD Porque não receberam Então tem uma situação aí para resolver Tá? Mas, não é do dia para a noite Tá? Inclusive Como já foi mencionado É, depende Do Do secretário de saúde liberar Os secretários municipais Então, além do Vamos tentar trazer a palavra do Geraldo Resende Também Para falar exatamente sobre isso Como é que vai ser Como que ele enxerga isso O Marcelo Ferreira também Que é o presidente da Fundesport Mas a gente Que falou com a gente semana passada, né Mas a gente espera Ouvir o secretário de saúde O Geraldo Resende Sobre o tema Porque não é simples Então nós informamos Sobre o que disse É, a nota Publicada por mim Inclusive há pouco Conversei há pouco Com o presidente Cesário E com o vice-presidente Marco Antônio Tavares Que esmiuçaram Todos os procedimentos E os caminhos Mas tem aí Como eu repercuti na nota Uma reunião com os clubes Para saber A real situação De cada clube E se bem conheço o Cesário Eu acho que só vai jogar Se os oito tiverem condição De jogar Se os oito não estiverem Em condições De entrarem em campo Vai se buscar um equilíbrio De uma maneira Que não prejudique ninguém Até porque Se alguém desistir do campeonato Né É punido pelo regulamento Então Eu acho que vai ter que ter Um bom senso Para fazer isso Não vai ser da noite por dia Então Prefere informar Tá Nessa terça-feira É Opinei pouco Porque a gente Precisa ouvir Pessoas que não são Do futebol Tem as pessoas Do futebol O Cesário O Tavares Os presidentes de clubes E Pessoas que não são Do futebol Ministério Público Polícia Militar Corpo de Bombeiros E Principalmente O Geraldo Resente Que é secretário de saúde Do estado E aí Tem o secretário de saúde De cada município Porque os municípios Tem livre Administração pública Então Prometo a vocês Na próxima quinta-feira Com informações O Fernando vai trazer A palavra Do Marcelo Do Geraldo Resende Dos presidentes De clubes Da capital Sobre esse tema Tá certo E aí a gente Aprofunda mais Pra que você Torcedor Possa ter um parecer De fato Como serão Os próximos passos A partir de segunda-feira Hoje é terça ainda Tem uma semana Tem um feriado No meio do caminho Tá certo Mas prometo a vocês Na quinta-feira No De Tudo Pouco E também No Música Futebol e Cerveja Do próximo sábado A gente esmiúça Esse assunto Combinado? Mas tá informado Que a CBF E as federações Tem um norte Pro retorno do futebol É a informação do dia E a informação divulgada Há pouco Pela Rádio Web Regional A frase Importantíssimo O campeonato Vai ser definido No campo No campo Tá certo? Dezenove horas E quinze minutos Vou porra Desculpe Eu fui até prolixo demais Sobre o tema Mas prometo Nós vamos aprofundar Informando E opinando Tá? Com pessoas Capacitadas Além de nós Além dos nossos Colegas jornalistas Porque é algo Que foge Do futebol Esporte MS.com.br Fernando Blanque Tiago Volta nesse finalzinho Pra falar sobre esse assunto Sobre se o futebol Pode voltar ou não Dia dezessete De maio Eu estou conversando Com o secretário Municipal de saúde Doutor José Mauro E também com O Luiz Eduardo Secretário da Semadura O que me adiantou O doutor José Mauro É que Tem uma comissão Depende de uma comissão E essa comissão Ela que decide O que abre Ou não O que pode abrir Ou não É E também Com o apoio Da vigilância sanitária Da vigilância sanitária É Estou Em uma conversa Prévia Com eles E ele acha difícil Realmente O futebol Voltar na capital Mas isso Eu estou agendando Uma melhor Conversa Mas já estamos aqui Tentando Falar com os atores Da sociedade Que pode Decidir O que abre O que não abre O que pode acontecer O que não pode Acerte água